Policiais militares e bombeiros manifestaram na galeria do plenário da casa contra o projeto do governo que reduz a promoção da categoria de duas para uma. O deputado Major Araújo defendeu a permanência da promoção dos policiais e criticou a atuação do governo. Não falta recursos aqui para as OS, não falta recursos para outras finalidades que a nosso ver aqui são até menos prioritárias. O certo é que recursos tem, se não tivesse o governo não estaria liberando aqui tantos recursos para tantas áreas e deixando outras como a segurança pública só padecendo tanto da questão motivacional como na redução de recursos como foi anunciado. Já o deputado Francisco Oliveira do PHS rebateu as críticas da oposição e disse que o governo está conversando com a categoria. Eu entendo que o projeto é importante nos cortes, mas nós não podemos também deixar de atender a demanda da Polícia Militar. Então, a partir de agora, vamos conversar com os segmentos para que nós possamos achar uma alternativa melhor. Já teve uma contraproposta da categoria e nós vamos avaliar para poder fazer as alterações necessárias aqui na casa. Ainda durante a sessão ordinária, o deputado Francisco Júnior do PSD apresentou um projeto de lei que isenta o pagamento da segunda via dos documentos pessoais para vítimas de roubos e furtos. O projeto propõe que as pessoas, qualquer cidadão que foi furtado ou roubado depois de registrar a ocorrência policial, ele tem um prazo de 30 dias para solicitar a segunda via do documento, se é um documento emitido por governo. É o que eu acho justo, afinal de contas, a pessoa já passa por um transtorno muito grande e não foi o causador do problema. Então, se é por motivo de furto ou roubo, então, que ele teria direito a solicitar uma segunda via e o Estado fornecer isso. Desde que tenha documento policial registrando e que tenha um prazo máximo de 30 dias do fato. Bruno Peixoto usou a tribuna da casa durante o pequeno expediente para pedir que a Assembleia Legislativa tome posição junto à Câmara Federal e ao Tribunal de Contas e à Caixa Econômica Federal para o cumprimento da Lei Federal nº 12.869, que garante a permissão de 20 anos aos empresários das lotéricas. O empresário lotérico programou-se para aquele período do contrato, ou seja, vigência do contrato. E a Caixa, unilateralmente, de acordo com uma sugestão do Tribunal de Contas da União, estão rompendo unilateralmente esses contratos e não querem cumprir esta lei. O que acontece hoje, eles querem, através do Tribunal de Contas da União e da Caixa Econômica Federal, eles querem descumprir uma lei que foi aprovada, exigir licitação dessas pessoas que investiram dinheiro, que gastaram os seus recursos, que muitos juntaram toda a economia que tinha para abrir uma lotérica. São empresários, essas pessoas dão emprego, essas pessoas dão trabalho e exigir que essas pessoas simplesmente entreguem as lotéricas e não venham trabalhar dali, não venham tirar mais do seu sustento. Então nós precisamos, sim, dar o apoio da Assembleia, do apoio dos deputados para que esse absurdo não aconteça. O deputado Humberto Aydar, do PT, usou a tribuna para comunicar que a Justiça determinou a criação da CPI do Transporte Intermunicipal e que agora a Assembleia terá que cumprir a determinação da Justiça. Nós ganhamos uma liminar, entramos com um mandato de segurança e o desembargador Geraldo Gonçalves da Costa acaba de conceder esta liminar para que a Assembleia cumpra essa determinação da Justiça. Infelizmente, tivemos que ir para a Justiça para que a CPI possa ser instalada.